Luiz Henrique, bom dia, obrigado por atender aqui ao nosso convite para falar um pouquinho mais sobre esse tipo de crime. O que exatamente caracteriza o crime famélico, o furto famélico, por exemplo? Bom dia, Manoel, bom dia a todos. O que caracteriza o furto famélico é justamente essa circunstância em que a pessoa subtrai bens para a sua sobrevivência. Normalmente itens de alimentação, de higiene, esses itens em geral. Luiz Henrique, mas por exemplo, é claro que depende, ele é caracterizado como famélico se for uma determinada quantidade. Uma pessoa que rouba quilos e quilos ou toneladas, por exemplo, de carne, isso aí a gente já entende que não é para a própria sobrevivência, né? Sim, teoricamente, na verdade, não haveria essa limitação de quantidade, já que o que excluiria o crime nesse contexto seria o estado de necessidade. Então, por exemplo, alguém que furtasse uma quantidade expressiva de carne, mas não só para ela, mas para toda uma família, digamos, de 10 filhos, né? Ela poderia ser enquadrada nessa excludente do estado de necessidade. O que acontece é que muitas vezes, o que se caracteriza nesse furto famélico também é a insignificância do fato. O que foi subtraído é de um valor tão ínfimo que não vale a pena o estado se movimentar para a apuração desse fato. E é isso que eu queria saber. O que diferencia o crime famélico no que diz respeito à punição dos outros crimes? O que diferencia ele é justamente porque, para o direito, nem toda ação que configura o fato previsto em lei, ela deve ser punida. O direito penal é um direito subsidiário. Ele deve se limitar àqueles fatos mais graves, àquelas ofensas mais efetivas aos bens jurídicos protegidos. Então, justamente por muitas vezes esses fatos não caracterizarem uma lesão relevante para o direito, é que eles não devem ser punidos. Mas aí não há uma pena, então, para essa pessoa? Eu insisto nisso, Luiz Henrique, desculpa a insistência nisso, porque é claro que se tiver gente assistindo e falar Então, vou poder ir lá no açougue e comprar, roubar, furtar carne, furtar macarrão, arroz. Porque tem aquela pessoa de... Naturalmente, a pessoa que furta, mesmo que seja por uma necessidade, ela já não está agindo de boa fé. Ela podia muito bem chegar e pedir, né? Uma caridade, enfim. Mas às vezes a pessoa pensa, ninguém vai me dar, ou já pediu e ninguém deu. E aí, num desespero, eu como mãe, eu entendo. Você nunca quer ver um filho passar fome. Claro que não está certo, né, gente? É um crime, não deixa de ser. E aí, às vezes, a pessoa leva para poder não passar... O filho não passar fome, enfim. Mas não há uma pena, então, quando caracteriza, de fato, o crime famélico? Sim, é importante que se esclareça que não existe uma figura legal denominada furto famélico. Nós temos a previsão no Código Penal do crime de furto, que é quando alguém subtrai algo de alguém. Então, quando essa circunstância acontece, né, esse fato, a princípio, ele caracteriza um crime. E essa pessoa, provavelmente, se presa, por exemplo, no flagrante, ela vai ser encaminhada para uma audiência de custódia. Ou, né, se não for esse o caso, durante uma investigação, esse fato vai ser apurado. A caracterização dessa figura do furto famélico e uma eventual ausência de punição, seja pela insignificância, seja pela caracterização do estado de necessidade, ela depende de uma avaliação, primeiro, do promotor de justiça responsável pelo caso, que vai, eventualmente, pedir o arquivamento desse caso justamente por entender essa circunstância, ou pelo juiz, né. Então, a princípio, né, subtrair algo vai caracterizar, sim, o crime de furto. A depender das circunstâncias concretas, a depender das circunstâncias da pessoa, das circunstâncias pessoais da pessoa, se ela não tem outros fatos, né, se o valor, a depender do valor do bem, para quem que era esse bem, qual o tipo de bem foi subtraído, depende de várias circunstâncias para a caracterização desse furto famélico. Entendi. A gente está, inclusive, vendo umas imagens, eu me lembro desse último caso que a gente está rodando agora, não sei se você consegue acompanhá-los, Henrique, é um homem, ele furtou, eu me lembro que eram mais de 10 desodorantes, antes, não sei se era de um supermercado ou de uma farmácia, mas eu me lembro desse caso que a gente trouxe na semana passada. Se fosse um sabonete, ok, agora, num caso em que o homem rouba, furtou, né, porque não foi ali, não houve abordagem, enfim, ele furtou essa quantidade de desodorante, que era um preço um pouco mais alto e tudo, aí já não caracteriza, né. Sim, pode ser que essa situação, a depender das circunstâncias pessoais dessa pessoa, possa vir a caracterizar a insignificância, mas, a princípio, não parece efetivamente caracterizar o estado de necessidade, pois não haveria como a gente sustentar, né, que ele tinha necessidade para a sua sobrevivência de 10 desodorantes de forma imediata. Então, não teria o furto famélico nesse caso. Tá bom. Só para a gente finalizar aqui rapidinho, esses casos, né, de crimes caracterizados como famélicos, se enquadram nessas características, eles cresceram durante a pandemia. Você acredita que por causa dessa crise mundial que a gente vive? Isso. Nós fizemos um levantamento a partir de julho do ano passado, a partir de uma percepção que a gente teve do número elevado de fatos que, na nossa ótica, poderiam caracterizar o furto famélico. Entendi. Embora nós não tenhamos dados anteriores, a nossa percepção foi essa, de um aumento efetivo. E o que levou a gente a perceber que dos furtos que chegam ao nosso conhecimento, 21% deles podem ser caracterizados como furto famélico. Ok. Obrigada, viu, defensor público que está conversando com a gente, Luiz Henrique, pela participação, por esclarecer os fatos aqui para a gente, né? É claro que há toda aquela análise da situação, da condição da família, o que ele acabou de reforçar. E aí isso não abre brecha para que as pessoas saiam por aí furtando comida e achando que não, não vai dar nada porque vai caracterizar num crime como esse. Tem toda uma análise que é feita. Obrigada, viu? Boa semana aí para o senhor.